Deixa um like, se inscreve no canal Aqui você vai ver 3 vídeos por dia Não vai perder, hein Vamos pro assunto bom, vai O que vocês acharam dessa ideia Eu não sei o que dizer ainda Vou pedir a opinião de vocês Sobre essa ideia do MC rotativo Vocês gostaram? Mas será que é rotativo mesmo? Eu amei A Leijana, fala em primeiro Quero saber a opinião de vocês Eu amei os 30 MCs rotativos que apareceu Inclusive aparecem em todos os episódios E fazem muita coisa Eu participo de muita questão Amei, gente, amei Boa ideia Quase eu que fui MC também Quase eu Acho que vai adiante Vai adiante essa ideia Vai adiante Porque a gente teve o Mihi 1 com o MC no primeiro episódio E a gente não sabe se vai ser rotativo Se ele vai ficar o reality inteiro Eu não entendi pra que que MC Se quem fala tudo é os próprios mentores Pra que que serve MC então A Sumi foi pra assistir, né A Sumi quando ela chegou lá Ela falou como se fosse a master daquele episódio Então pelo que eu entendi A cada episódio eles vão ficar Rotacionando na pessoa que vai ficar responsável Eu acho isso um pouco estranho Porque pra mim o MC é aquela pessoa Que fica mais próxima dos participantes Sendo que nem toda vez isso funciona muito bem Porque por exemplo No produto Sex 101 Funcionou muito bem O cara lá do Goblin Eu esqueci o nome do ator Ele combinava perfeitamente com os meninos Interagia com eles No Girls No produto 48 Não funcionou A gente tinha o Insungui Que era muito ausente Porque tava tomando Uma vez outra aparecia outra pessoa E a gente nem precisa falar Agora né A falta de linhas Que a Tiffany e a Sumi tiveram No Girls Planet Então assim Se for pra não ser muito presente Tá melhor que fique trocando logo Seja assim Vocês não acham que o MC Ele não dá uma cara pro programa Eu acho É muito importante MC daquele Não dá pra esquecer o MC Do primeiro Produce 101 Não dá pra esquecer Exato Não dá pra esquecer O do Produce 101 Não dá pra esquecer O do 4A Não dá cara Não dá Quando é figurinha repetida Ali nos episódios O 4A foi muito marcante O do Orande Acho que o único MC De reality show Assim Que eu achei Completamente random E você esquece dele É o do My Teenage Girl Tirando isso Ai total Tirando isso Estou tentando lembrar Façam todos os exercícios Eu não lembro Cara Eu lembro dele Mas não lembro do nome dele Eu lembro do Vocês não viram O do reality show Que formou o ATBO Da empresa do The Boys Eu nunca vi Ai amiga Ninguém lembra daquela MC É A, B ou what É verdade É o A, B ou what É Isso Realmente Realmente Eu ainda não sei O que eu penso Sobre MC rotativo No Produce Variante Teve a Bora Que eu gostei bastante Que ela apareceu Só pra ajudar as meninas E eu achei Muito boa aquela cena Apesar do Do Sungui ser O MC Eu gostei muito Da Bora aparecendo Eu quero que apareça Um MC Que ajude os meninos Desse jeito Que a Bora De dois meninos Do Produce Variante Eu acho Que se a gente tiver Um MC rotativo Eu gostaria Que a gente tivesse A mesma linha Do episódio 0 Do próprio Boys Planet Que a gente teve Pessoas do One on one Pessoas do Do Kepler Pessoas do Izone Seria muito interessante Se a gente tivesse Alguns desses rostos Conhecidos Que já tiveram O lugar dele Como um quase mentor Que é a posição Que o MC Posiciona E eu concordo Muito com o que o Dan Falou A gente volta Aquilo Sobre A Mnet fazer De uma forma Mal feita E acabar Distribuindo Como hate A Tiffany E a Sumi Sofreram muito Durante o Ghost Planet Foi muito chato E por uma coisa Que não era tão culpa Delas Era culpa da edição Então se a gente Sabe o que esperar Da Mnet E o que eles vão fazer Ali Com a edição do programa Pô, bota um rotativo Que fica tudo em casa E assim feijoada Como a gente diz aqui no Brasil E tu vê que tem uma diferença Os MCs que são idols Os MCs que são atores Existe uma certa diferença De edição Sim Exato Total Esse canal É uma tentativa De fazer você Conhecer o meu trabalho Lá na Twitch Então fica ligado Que a gente se esforça Muito pra que você Chegue lá Tamo junto